Hoje eu venho para você mostrar um apartamento, sabe aquele apartamento que tem tudo que todo mundo gosta? Estou na sacada de um dormitório, a gente está pertíssimo da praia e há três ruas do centro aqui da oceã. Então a gente tem a boutique de peixe, tem o parque, a gente tem aqui um lugar bem policiado, porque você sabe que essa região aqui é perfeita para você. Lembrando, pertíssimo da praia e daqui eu estou vendo o horizonte, o marzão, onde você vai descansar e relaxar. Vem conhecer o apartamento, é um apartamento bem legal. A gente está falando de um dormitório, pé direito alto, muita ventilação e aqui com uma luz natural perfeita para você. Então a gente tem esse espaço aqui, que é a sala onde você vai fazer sua sala de estar. Uma parede muito grande, bem extensa, para você colocar aquele sofá retrátil e assistir aquela novelinha depois de curtir uma praia. Olha que delícia, vem conhecer a cozinha para você ver. A gente vai ver cômodo por cômodo aqui, tá bom? A gente tem uma cozinha funcional, um espaço bem bacana, dá uma olhada como ela é extensa. Então essa parte aqui reservada para você ter toda a parte funcional da cozinha, então aqui fogão, depurador, toda a parte de armários e aqui você consegue colocar a sua geladeira e ela fica bem extensa. Nesse lado aqui fica uma parede livre para você ter aquela visão mais aberta. Janelão para ventilação e espaço de lavanderia, onde você vai fazer a lavação e aqui você consegue colocar a sua máquina. Aí você fala, Paulo, eu consigo colocar uma máquina aqui? Lógico que você consegue, eu vou te mostrar depois. Me liga, eu te mando a foto, a máquina da proprietária estava aqui e você vai ver porque ela morava, mudou para Osasco e agora o apartamento pode ser seu. Vem conhecer agora o restante do apartamento. Dá uma olhada na sala que bacana, com uma sacada, um espaço bem legal. Aqui é a entrada do apartamento e você fala, esse é o espaço onde você vai fazer, se quiser, um hall de entrada, com espelhos aqui, algum aparador para colocar a chave. Ou então, como a proprietária, você vai colocar a mesa de jantar, uma mesa que cabe até seis pessoas. Fala, Paulo, nesse espaço é só eu, meu marido, uma mesinha de dois lugares? Não. Aqui cabe uma mesa de seis lugares e ainda fica funcional a entrada para você. A gente tem aqui, ó, banheiro com saída externa de vapor, já com box, olha o tamanho do banheiro, que bacana. Azulejo até o teto, preparado para você. Nesse apartamento não tem nada para fazer, se você quiser só remodelar, vai fazer uma pintura, uma mão de tinta aqui, o apartamento está novinho para você. E aqui o dormitório, quarto do casal, quem fica aqui é quem manda e a gente já tem um espaço aqui, ó, espaço organizado para você colocar o guarda-roupa aqui, já tem, vão ficar. Aqui fica a cama de casal, se quiser colocar uma cômoda aqui, mesa de computador e essa janela e essa parede aqui reservada para colocar televisão zona para assistir à noite e as criançadas ou então a visita fica lá na sala. Janela para ventilação, a gente está falando de localização pertíssimo da praia, um apartamento que é pensado ou para você descansar, vir aqui final de semana ou então se você quer Airbnb, fazer uma rentabilidade pela distância da praia e localização é perfeito para você. Vem conhecer, meu telefone está aqui embaixo, entre em contato comigo, a gente vai se falar, vou te mostrar as fotos do apartamento e a gente vem junto conhecer essa opção. Não perca, não perca, um dormitório, localização perfeita, um apartamento funcional, muito fácil de você organizar e você só vai curtir a praia que a gente está perto de tudo. Vem, oceano!